Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de Spirit Com essa skinzinha glacial, é, mano, essa skinzinha lançou e ela é muito linda, meu Deus do céu, velho Eu falei, preciso trazer um vídeo com a Spirit, mano, na moral, velho E a proposta desse vídeo é essa buildzinha aqui, certa build que eu mais costumo usar nela Porém, temos um perk diferenciado ali E aqui estamos com o Enduring, fechou? Que basicamente, quando eu tomar um Stand de Palette, esse Stand é reduzido em 50%, tá bom? Aí você pergunta assim, o Souza, por que você tá usando esse perk? Você é maluco, fiat? E eu te respondo que é por causa desse addonzinho aí, o Ushua Basicamente, quando eu tomo um Stand de Palette, o meu poder volta instantaneamente Como se fosse aquele anel do Blast quando eu dou um hit, tá bom? Então, eu vou tentar usar bastante o poder dela E esse addon vai fazer com que meu poder volte na hora, se eu tomar um Stand de Palette Então, funciona muito bem, porque eu vou usar o poder pra caralho O cara vai ver que eu usei pra caralho e vai me dar um Stand Aí, do nada, eu vou ficar parado Ele vai achar que eu tô beitando, porque na mente dele eu não vou estar com o poder E, do nada, lau na cara dele, velho Então, o nosso intuito é esse, vamos fazer, vamos ver se isso aí funciona, tá bom? É, andarem com esse addonzinho aí, tentar voltar meu face o máximo que der, velho É muito, mano, essa killer é muito forte Ela corre invisível e ninguém sabe onde você tá Sabe de onde você tá vindo, mas isso não adianta muita coisa Porque ela fica muito rápida no face dela Então, vambora, vamos ver o que vai dar isso aqui, velho Eu sou o SouzaSou E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Eu não sei por que isso tá acontecendo com o Espirit Eu não sei por que isso tá acontecendo, família Meu Deus do céu, eu vou ser desmonetizado aqui, velho Tá bom Ok, bora lá, velho Então, é o seguinte, família Opa, já achamos aqui uma juzinha cagada Toma O que ela tá fazendo, velho What the hell, tem alguém aqui? Opa, não é que tem mesmo? Não é que tem alguém aqui mesmo, velho Vambora, vambora na linha Vambora na linha Consegue, palete, perfeito Paletezinho aguarde, mano Vambora, velho Vambora Já usa o face walk aqui na linha Tô nem aí, vou usar na linha mesmo Uh, toma Acabou que eu troquei, tá bom, família Em vez de botar aquele addon que fica o maior tempão no face Eu botei o addon que quando eu saio do face eu tenho um boostzão de velocidade, fechou? Então, esse foi o addon que eu botei Ela tem dead hard, é óbvio que ela tem dead hard Estunou, não vou deixar Só vou dar a volta e bater, é isso, mano Só dei a volta e bater E bati Eu já tinha um poder, então Nem funcionou muito bem o addon aqui, né Nem precisei desse addon Agora, porque eu já tava com o poder carregado, whatever Mas o addon serviu muito bem aqui, velho Ela vai tirar meu gancho, tá bom Então vou botar em outro Vou botar pra lá Opa Opa, não tirou Não tirou o gancho, minha Mas que beleza Que beleza, que maravilha Beitado, humilhado, velho Toma Perfeito Já deixa ela machucada Dá chase contra a speed machucada É complicado, velho Vambora, liga o face E vamos ficar caladinho Toma, amiguinha Vambora Consegui escutar ela correndo Depois ela gemendo Aí, GG Já conseguimos outra addon aqui Muito rápida Vambora É isso, cara Excelente início de partida Tomei um gerador Mas é óbvio que vai tomar, né Beleza Tem um cara pra lá Ele tá indo pra esquerda aqui Será que a gente vai nele? Toma, amiguinho Beleza, velho Eu ouvi ele respirando Nice demais, mano Vambora Aqui eu já vou ter o face Ah, ok Ele preferiu dropar safe Triste vida, mano Mas ok, vai Já usa o bagulho de novo Vambora, vambora, vambora Ah, droga, velho Eu queria tomar o stun Ele tá dropando tudo, velho Ele não quer nem saber, mano Queria tomar o stun Pra já voltar o poder rapidão E eu nem quebrava a palestra Eu já usava o poder, velho Ok, ele pulou Vou dar a volta por aqui Toma, amiguinho Eu fiquei tentando entender Onde é que ele tava, mano Deu bom, deu bom Conseguimos pegar ele, velho Ficou sem opção nenhuma, velho Não tem o que ele fazer aqui Dá mais gemendo É muito difícil de fugir, velho Porque com o invisível Ele sabe de onde eu tô vindo Mas eu sei onde ele tá Então não adianta nada, tá ligado? A não ser que ele ache uma janela e tal Bom, aqui os caras tão pra lá Se curando, velho E tem um cara aqui em cima Fazendo gem Será que a gente vai no cara Ou vai no... Eu vou subir aqui no cara Fazendo gem Não sei se ele ainda tá, né Mas tá bem avançadinho esse gem Ok, não tá aqui pelo visto Então vamos só dar o chutinho aqui De boberoite Vambora, perfeito Vamos dar uma olhinha por aqui Que pode ser... Opa, ela foi salvar, ok Eu vou tentar olhar por aqui então Pra ver onde é que eles vão O dois tá aqui embaixo Vamos nele, vamos nele, vamos nele Toma, amiguinho perfeito Eu vou pegar ele aqui na moral Mentira, não vou nada Na real, eu vou comer o DS dele aqui Opa, tá as duas aqui Lindo, velho Vambora então Não vou nem pegar ele então Já aproveita aqui Já vamos nessa mag Lindo demais Vambora, velho Agora eu já vou usar o face aqui nela Vou atrás dela diretão Quero nem saber Ah, ela foi por lá Eu achei que ela tinha voltado Mas de qualquer forma aqui Ah, não tomei o stand de novo, velho Não, mano, não Ela pula Ah Veitada, veitada, humilhada, velho Veitada, humilhada, mano Noto tudo, velho Que ela tá tropando um palito muito safe, mano Mas isso aqui é até melhor pra mim, velho Ok, os caras tão lá se curando Agora vamos voar nele, velho A gente não vai chegar não com o face só Mas vamos chegar bem perto, velho Aqui, agora Perfeito Já tem o face de novo Ele não vai esperar isso Droga, ela conseguiu me cegar, velho Droga, 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 mano O cara acabou com a minha estratégia, velho Ela correu pra cá Toma, eu ouvi ela respirando Perfeito É isso, a gente tinha gastado o face inteiro Tomamos o stand Já voltou o poder inteiro, velho Eles não iam esperar isso Mas ela conseguiu me cegar ali Não era pra ter conseguido Droga, velho Ok, vai Vamos usar o poderzão aqui Vamos usar, vamos ver o que ela vai fazer Ah, droga, velho Já vou usar de novo Ela não vai esperar isso Ela só vai reta agora E aí eu derrubo ela Exatamente Ela foi reta Ela foi tranquila Reto Porque ela falou Ela acabou de usar o poder Então não vai conseguir chegar em mim Ah, mas eu consigo Fiotam Que delícia Vambora, família Já taca ela aqui no ganchinho Tomei dois genes Cinco genes Cinco ganchos, dois genes Ok, velho Tamo bem na partida Não vi ninguém no barbecue Então vamos só Lá quebrar aquela palha Porque essa palha aqui é muito forte, velho Tem um cara aqui em cima, ok Então quebra já Vamos subir ali já, velho Vambora, vambora, vambora Vamos expulsar esse cara desse gerador aqui Que ele tá bem avançadinho já Não quero ninguém fazer no meu gen, cara Ela já vazou Acho que ela desceu por ali mesmo Eu vou usar o face Vou na Nia exatamente Porque eles vão estar salvando ela Vamos, vamos, vamos Ah, era pra ter tomado o stun, droga, velho Ok, quebra Beleza, ela tentou me cegar Mas não conseguiu Eu não queria a Nia, não Ah, na real É, ok Eu vou só deixar ela no chão então Pra ganhar um tempinho Ela vai usar o dead hard Ela não consegue, acho que não Beleza Só deixa ela no chão aqui então Agora acabaram mais um gerador Os genes não tão perto um do outro, mano Entre os quatro eles não tão Tão dois bem longe, velho Dois perto Tem gente pra cá Vou vir por aqui Ah, ok O Dwight foi correndo pra lá O Dwight também na bosta, velho Não vai conseguir? Ele só Ele só tanca o hit se ele entrar por inteiro, mano Ok Será que ele vai ter dead hard? É que ele cai Acho que ele não tô carregando os sprint bursts Não deu tempo Lindo, velho Chase muito rápida Tudo que a gente precisar Porque os genes tão voando, velho Você tá maluco, mano Vambara, 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 vambara Taca ele aqui mesmo Beleza Base, mas acho que é a segunda dele, né Beleza É a segunda Eu tinha derrubado ele depois Mas eu não peguei ele Só deixei ele no chão pra ganhar um tempinho Então, ok Eles vão estar lá se curando É Eu vou usar o phase daqui Eu vou pegar a mag talvez por ali, ó Nice Lindo, velho Deixei ela machucada Agora ela vai estar em choque Do nada Uma sprint na cara dela, velho Meu Deus do céu Liga o phase agora Vamos ver o que ela vai fazer Beleza Ela ficou me esperando Eu só Vi que ela ficou parada Eu só dei o hitzão E deu bom Lindo demais Eu acho que ela pode ser que morra Vamos ver Talvez não Vamos ver É, ela morre sim Nice É a única que morria Agora já salvaram o cara lá do base Vamos voltar lá direto Vamos, vamos, vamos Vamos Lau Droga Noto dei, velho A mina ficou aqui Não subiu, não Tem a mina aqui embaixo Lindo Porque ela tava machucada Perfeita Ela ficou com medo Essa mina nem enganchei ainda Eu acho Nem lembrava que tinha uma deal Na partida Acho que ela nem cheguei a enganchar Vai ser a primeira dela Lindo demais, velho Vambora É por isso que é importante Deixar os caras machucados Porque agora deixando ela machucada Eu já derrubei ela Tá ligado? O doide correu pra lá Eu ia usar o face Mas eu vou dar uma esperadinha Ok, eu vou usar o face pra lá Agora eu não vou chegar nele não Mas eu vou chegar bem mais perto Vambora, 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 vambora E eu posso também teleportar Pra minha própria clone, né, velho Isso é muito bom Vamos fazer isso Vamos fazer isso, família Eu queria que ele me stunasse Mas aí ele viu que eu tava deixando Ele só ficou agachado, zoando Cara fofinho, velho Ok Ele já morre, infelizmente, né O Bob é do Dwight Ele não tinha DS, então Não, acho que o DS já teria acabado também, né Ok, velho Tá desmorto A mina pulou do gancho Deu pra ver ela pulando do gancho, mano Meu Deus do céu Nem ferrando, velho Nem ferrando Ok, velho Será que ela vai continuar lá embaixo? Parece que ela pulou e ficou parada, velho Não sei Será que ela só desistiu mesmo? A mina só desistiu, falou Fight Vamos ver Não, ela vazou Ou entrou no armário, né Vamos ver Ela realmente Eu já tava desesperançoso aqui, cara Meu Deus do céu Ok, vai Já vou, já vou usar o phase Não vou nem mexer Já só vou usar o phase Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, isso foi close Ela usou o Dead Rage Até vou pular aqui Pra desesperar Ela vai cair Lau Ah, droga, velho Ela vai por fora agora, né Ah, não tô no boneco? Pode crer, velho Ela jogou nice aqui Eu achei que ela fosse reta Ela entrou no boneco mesmo Ok, velho Perfeito Aqui eu acho que eu consigo derrubar ela Não tem muito o que ela fazer, não, velho Vambora, 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 vambora Lau pra você Toma, amiguinha Perfeito, velho Vamos tirar esse boneco daqui Nem Nem ferrando Nem ferrando Eu só ia bater pra ganhar pontaninha Tava ali mesmo Mano, ela ia meter um flashlight Save me de dentro do boneco Ia ser incrível, velho Pena que eu vi ela ali Enferrando, família Meu Deus do céu, velho Ok, vai só enganchar aqui, velho Já vou usar o phase aqui Vambora Meu Deus, velho Bagulho engraçado Olha isso Apertei contra e voltei, mano Eu nem tava lembrando aqui Que ela fazia isso, velho Nesse addon também Além de eu poder voltar Eu consigo voltar Tipo, cancelar o meu teleporte Entrar Eu volto pra onde eu tava Ela achou a hatch Fechou Então é isso, gente Mano, queria dizer que eu sou uma lenda, tá? Que esse addon roxo aí mudou É, agora ele faz com que eu consiga voltar pro meu corpo Quando eu tô no phase, tá ligado? E eu não sabia, eu não me liguei nisso E aí simplesmente o addon acabou, cara Não tenho mais E eu não consegui gravar a segunda partida desse vídeo, tá ligado? Mas falem aí nos comentários Se você quer que eu traga um vídeo O específico pra isso agora Entendendo direitinho Usando esses dois addons aí De voltar o meu phase E de conseguir voltar pro meu corpo, tá bom? Dá pra fazer muito mais de game legal com isso Dá pra tentar, pelo menos Então fala aí nos comentários Se você quer que eu traga Fechou, velho? É, aqui a espiritizinha Eu não gosto muito Mas eu sei que você recortem vídeo com ela Então fala aí se vocês quiserem Fechou, velho? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve aí no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.